Olá amigos, como estão? Tranquilos, a pedidos demoramos, mas voltamos com o Cry of Fear, dessa vez o Co-op, missão cooperativa, história cooperativa, eu e o Hela iremos embarcar nessa, porque o jogo do Jerser é bugado, infelizmente, e o Crash é o driver de vídeo, e o Maher é um palhaço e tem aula, tem não sei o que de vestibular, então vou começar o e o Hela, se tudo der certo amanhã com o Maher, e vamos começar eu e o Hela, é isso aí, demoramos, mas, antes tarde do que nunca, é não, Hela? Já era! Entra no server aí, o nome do server é Alan, e a senha é Juca, caralho, boa senha, né? Nota 10, ok. Volta já! Vai, 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 vai! É, se tivesse criado, né? Eu acho que eu já criei, cara, tá aqui, ó, Alan. Você não é mais meu amigo, porque aqui no Friends não tem nada. Ai, eu tô offline no Friends pra ninguém mandar mensagem, isso é muito burro, velho. Você entra, vai, você entra pelo Friends, velho? É, só tinha como entrar pelo Friends, na verdade. Ok. Entra aí, logo. Legal, eu não consigo enxergar o teclado e colocar as coisas, calma. Sacanagem! Moleque, apaga a luz e não consegue enxergar o teclado, velho. Entrou? Não tem a luz do monitor, não? É, mas é bem embaixo. Cadê você? Você não entrou aqui. Tô online, Helen. É, não tô vendo. Eu dei ready, eu só dei ready. Sério eu não? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, tem uma historinha, então... Desliguei a luz. Você desligou a luz? Desliguei a luz. Desligou a luz. Introdução. Nós lemos o livro, o livro do Simon. Nós pensamos que lendo suas palavras e tentando viver e sentir do jeito que ele sentia. Talvez poderia nos dar algo mais profundo, no caso, ao redor dele. Entretanto, não apenas nos horrorizou, mas nós ficamos presos em seu mundo, presos em suas palavras e ansiedades. O único jeito de parar isso, nós pensamos que seria... Não. É. Pensamos que seria salvando ele. Seria salvando, sim. Salvando ele do que causou ele cair na escuridão. É, mente de insanidade em primeiro lugar. Não, na mente escura de insanidade em primeiro lugar. Nós tentamos ver o que aconteceria se tentássemos salvá-los. E isso é o que teremos que fazer, nós temos que encontrar e resgatá-lo. Ai, desculpa. Meu inglês também enferrujado. Ai, meu Deus do céu, são soldados zumbis. Olha a minha cabeça abaixadinha. Ai, 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 carro da polícia, 174. Ela. Grava esse número, acertei. Capítulo 9, onde está Simon? Calma, eu não lembro os comandos desse jogo, o que isso faz? Ai, socorre. Calma, calma. Deixa eu passar para os slots, é claro. Ok. Acho que meu som está muito baixo, me dá dois minutos. Ai, velho, aqui no Daisy. Ah, não, é Daisy. Daisy. Uma porrada. Mano, você é mulher, velho. Você é uma mulher? Sei lá, você tem cara de viado, então. Eu sou a Helen. Mano, é que é escuro, mano. Por que a gente não tem lanterna, velho? Você sumiu. Volta aqui. Vem aqui, mano. Você está cego, velho. Eu não saí. Obrigado. Mano, faz muito tempo que eu não jogo a Krell se impira. Você joga horrível. Quero você, Fred. Vem, velho. Onde você arranjou uma lanterna? Caralho, gente, é uma lanterna. Eu vou de pistão deita na mão. Obrigado, eu nem sabia que é uma lanterna. Eu sabia. Eu apertei F sem querer por instinto. Distinto do é. Vai, você tem que estar pronto. Ai, ficou pronto. Esse jogo é muito bom, cara. Está carregando. Na moral. O que é isso? Está carregando o mapa. Aqui já estou. Já foi. Atch. Fui desconectado. Por que? Entra de novo. F***. Merda. Não consigo ler de novo. Desliguei a luz. Eita porra, o que aconteceu? Calma, deixa eu ficar off de lá. Bom, como que anda no stealth? Não dá. É então, eu nunca consegui descobrir isso. Por que está todo mundo fazendo o meu carro? Espera, o que é que é que é que é um pneu? Não, aquilo não é um pneu. Para de gastar bala, cara. Eu vou na pistola. Na, na, no cacetete. Ai, tem coisa ali. Tem um bicho ali, ó. Ali na nossa esquerda. Ai, caralho. Nossa, ele é torto, velho. Calma, deixa eu matar ele. Caralho, ele é muito louco, velho. Caralho, está vira a turma. Ai, tem uma cama. Nenhuma, ainda tem ele elétrica. Que f***. Sai da frente, mano. Caralho, mano. Como eu mato, está porra. Morri, cara. Meu bala, cara. Que graça, está porra. Acabou umas balas. Eu nunca acertei mesmo, velho. Acertei mesmo. Isso, eu tive ataque. Mano, esse cara está na cacetete, velho. O cara parece um homem de circo, mano. Ai, meu Deus. Esse jogo não é assim. Estou chorando, caralho. Esse jogo era de medo, a última vez que eu chequei, velho. Ai, meu Deus. Deu um ataque de riso, na moral. Mata essa porra. Como dá zoom? Como botamira? Ai, ai. Hello, botão do meio do mouse, botamira. Eu não lembrava, ok? Botamira? Como assim? Nossa, bem melhor. Tudo malzinho, velho. Eu nem lembrava, faz tanto tempo que eu não jogo. Agora a gente vai meter bala nos lixos. O homem da terra elétrica está vindo muito louco, velho. Verdade. Ative nele, velho. Ele está... Corre. Mano, ele está vindo para cima de mim. Por que ele foi no relo? Pia da porra. Não, Alan. Para que você foi para isso? Eu não sei, mano. Eu não sei para o que. Sai daqui. Não. Não vem para cá. Não vem para cá. Não, meu Deus. A gente não consegue passar, velho. Ele é muito rápido, velho. Eu acho que a gente tem que correr dele, na moral, cara. Desculpa, gente. Esse jogo era para ser de terror, mas é que não dá, né, velho? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer, mano? Não tem a culpa. Tem um cara da serra elétrica que parece que está dançando o chão. Tem um cara correndo. Oh! Freddy versus Jason. Hela, vamos sair correndo do homem da serra, sério. Mas tem muita gente pelo menos. Mano, a gente mata os caras. Calma. Mata os caras. Calma. Calma. Vamos, calma. Calma, calma, calma. Pera, ele é muito loucão. Calma. Oh, ela me espetra, caralho. Estou correndo, velho. Corre, caralho. Ai, caralho. O que é isso? Pega a bicicleta e está correndo. Mentira, não dá para cá. Eu me cansei, velho. Eu estou correndo. Corre, caralho. Eu estou cansado, mano. Ai, caralho. Cadê você? Entra ali. Tem uma casa ali. Não mata. Entra logo. Entra na casa, velho. Entra na casa. Tem uma esposa do cara, assassina. Ai, tem um bebê aqui. Passamos, passamos. Não, tem o cara da espécie. O cara da serra, não. Ele está parado lá, ela. Ele não vai mais entrar. Tem um bebê aqui. Calma. Desculpa. O que é que tem aí? Caralho, você matou o alien, mano. Tem uma pistola aqui. Pega. Cadê você, fera? Tem injeção. Você precisa? Não, eu tenho uma também. O que é isso? É um copo. É aqui, vem. Abra por daí. Entra aí. Mano, eu tive ataque de riso no começo, gente. Me perdoe, ok? Toma. Por que eu estou com uma injeção na mão? Eu não consigo... O que é que eu estou com uma injeção na mão? Eu não consigo mudar de arma. Eu mudei. Eu peguei o cacete. Como? Porra. Ah, eu nem lembrava. O out esquiva, é verdade. Out esquiva? Out é o inventário. Mano. Estou batendo nele, velho. Batei. Tem um bebê. Tem um bebê explosivo ali. Ah, espera aí. Que eu... Com a cabeça dele. Pá. Mano, sério. Você tem uma pele muito bonita para ser homem, na moral. Dá para parar de reparar na minha aparência? Não dá, mano. Você é branco, peito à neve, velho. Não dá para ver nada. Não dá para ver nada, velho. Está escuro, mano. Não faz barulho de pulo, não. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Olha ali, ela. Caralho. Vai lá. Toma porra. Tem que estar se mexendo. Tem que estar se mexendo. Deixa eu dar um tapa nele também. Nossa, na paz. Ela é que nem viu o que aconteceu. É só tomar um tapa. Tem uma doze aqui. Dominem. Dominem. Nossa, merda. Tem bala. Eu pensei que estava... Eu pensei que tivesse sem bala, cara. Está zero ali, mas tem bala no cano. Sei lá. Aquilo ali em cima. É uma cama. Homem cama. Mata. Calma, procura coisa. Aí, tem uma bala aqui. Peguei bala de doze. Especa mesmo. Aí, mano. A cama anda, caralho. O cara está com a cama. Porra, velho. É um foguete de cama. Mata essa boca. Mata essa bilba. Ah, não. Tem uma assim. Tem uma cama atrás de você, caralho. Eu ganhei ela. Bota o cara. Caralho. Caralho. Ai, caralho. Eu já mostrei essa cama, caralho. O que você está dando sopa na cama, porra? Caralho. Eu estou rindo, porra. Esse jogo é de terror ou não? Caralho, mano. Esse jogo não é de terror, velho. Esse jogo é muito bom, velho. Na moral, a cama morta e ela dando cacetetada na cama, velho. Aquele cara não morre, mano. Vamos embora, na moral. Morre, velho. Não morre. Ai, caralho, mano. Ela saiu dando cacetetada ali atrás. O que é aquilo ali, velho? O que? O que é aquilo? Caralho, mano. O tropeço veio por cima da velha. Mano, está vindo um cara muito louco e tem que... Mano, a gente vai ter que correr no tropeço. Sério, ele não morre. Mano, esse jogo aqui é tipo... Cuidado com o tropeço, velho. Mano, me cobre. Cadê você? Mata aí que eu vou trocar para 12. Nossa, agora eles estão... Caralho. Não, não, o senhor tem... O tropeço parou. O tropeço parou. Vou dar um tiro na cara dele, só para ele ficar ligeiro. Acho que ele não morreu. Ok, calma. Calma, calma, calma. Eu tenho experiência com o tropeço. Ele... Tropeço. Tropeço. Ele está sentindo a dor. Mano, vamos correr. Corre. Como é que faz isso? Ela está indo para parar, não. Tira na perna do tropeço, velho. Calma, procura nas casas que normalmente tem coisa, velho. Sério. Puta que... Rela, nas casas, no single player tem coisa. Aí, ó. Estou falando, velho. Procura os bagulhos. Ô, mano. Peraí, que sério. Eu estou sem bala. Peraí, que sério. É, então, se você procurasse na porta das casas, velho. Porque é normal guardar... Ei, eu juro que eu peguei uma bala. Que susto. Ai, cara, tem alguma coisa batendo... É a cama, o homem-cama com a cama-foguete, velho. Ai, cama-foguete. Aqui, 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 Rela, bate nele. Tem um esgoto. Por que pariu esse cara? Em mim, não. Ai, travou. Ai. Pô. Trabalho de equipe. Aí, equipe. É uma coisa. Seringa, pega aí. Eu estou frio. Ok, não. Eu vou botar a minha. Você vai usar a sua? Não, usa a sua, então. Beleza. Tá, velho. Tá. E que você deu um tiro na... Uma cacetetada na parede? Desce aí, vai. Tade, velho. Ai, caralho. Tá vivo? Oi? Tô vivo. Pode sair da frente. Obrigado. Eu ia achar aqui, velho. Não, eu estou com medo de descer. Desce você primeiro. Ah, agora não dá, né, Fera? Ninguém mandou ir na frente. Eita. Ai, caralho. Que medo de medo. Cacete. Eu ri. Mortei, cara. Relaxa. Ainda bem que a caixa de papelão me protege, velho. Ainda bem, né? Imagina... Por que eu estou na frente? Ai, mata essa porra. Dá uma burrada. Cacete na boca. Padinho. 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 Ok. Você vai ter que ganhar por quê? Ai, mano. Cadê a minha arma? Eu não tenho bala, eu só tô. Você não tem bala? Não. Eu só tô com cacetete. Ah, fui desconectar de novo, mano. Mano, sério que eu tenho que ficar online de novo? Não, não, não. Já entrei. Ai, meu santo Cristo. Mano, sua pele é muito bonitinha, sério. Para de olhar pra minha pele. Ó, deixa eu ver se eu tenho bala. Ninguém. Caralho. É de 12, deixa pra mim. Pega essa merda aí. Eu não sei pegar, brigar. Pegar ele. É, velho. Você pensa que tá fácil pra ninguém. Vai na... Você que tem 12. Você vai andar com a seringa mesmo. Que seringa? Tá certo. Ultima vez que eu chequei. Esse daqui era um caceteete. Tá, você vai por aí, eu vou por aqui, é isso? Não, vamos junto. Tem um homem aqui. Calma, eu mato. Ai, caralho. Eu sou da língua. Calma. É o homem da língua. Eu tô deixando passar. Calma, cara. Eu mato. Relaxa. Será que você não entrar aí? Calma, caralho. Eu mato, velho. Qual parte do? Tem uma metralha aqui. Pega aqui, que eu já tenho uma doada. Isso ajuda. Ele me dá um beijo. Ah, this is a donator only weapon. Eu como? This is a donator only weapon. Ah, eu tenho que doar pra ganhar a P, pra ganhar a arma, velho. Ai, ai. Vamos doar 5 real lá. O que é isso aqui no chão? Ah, é um cara morto. Deixa eu recarregar a arma aqui. Consegui um pente. Ah, não. Consegui um pente. O pente era da arma, velho. Ah, tem o pente da arma. Cuidado, cuidado. Cuidado nos buracos. Calma aí, tem coisa ali? Tem uma seringa aqui. Você quer? Não, já tem. Ah, eu vou querer sim. Então use. Nossa, mano. A pele é linda mesmo. Como que você viu sua pele? Com o braço, eu tirei a manga pra enfiar a agulha. Ah, tá certo. Ok, onde é que a gente vai? Ai. Onde que a gente vai? Acho que não era por aqui, cara. Cara, é sim, ó. Tem que escalar aqui. Calma. Certo. Tem que pular agachado. Boa sorte aí, nações. Eu já joguei muito Half-Life. É verdade, velho. Pra quem não viu ainda nossos vídeos jogando outro mod Half-Life chamado Sven Coop, recomendo. Muito bom. É dos meus criadores. Por que eu tô com a luz tão distesa? Não sei, você manda pra cacete. O Afraid of Monsters é do mesmo criador. Vai lá, vai lá, mata aí, por favor. Tem dois. Vai, caralho. Sai da frente, caralho. Mata essa porra. Caralho, ele tá... Ai, ele tá me batendo. Ele tá me batendo. Sai da frente. Sai da frente, Hela. Caralho, o cara não morre. Olha isso. Mano, eu vou na mão, eu vou na mão. Nossa, foi um só. Foi um só. Ok, eu vou por aqui, tá? Tem pente de arma aqui, pega. Você não... Caralho, eu não consigo subir. Peguei. Brincadeira. Mano, eu pego pente e minhas pistolas não carregam. Eu acho que eu tô pegando pente pra... Merda, eu dei um tiro sem querer. Cara, isso daqui não é um level design muito bom pra um co-op, velho. É um corredor que só passa um, cara. Né? Uh! 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 Parece uma perereca muçulmana, velho. Pererecas, vocês já sabem, eu sei muito bem. Mano, tem um cara aqui. Puta, ele tá meio estranho, cara. Eu acho que ele precisa de água. Mano, você faz esse em todos os... Ai, caralho, a cara dele é muito feia. Obrigado. Ok, dá pra passar nós dois aqui. Acho que ele tá moro. Você faz os efeitos sonoros também. E aí, o que que faz aqui? Eita, não, é pra sair por aqui. Calma, me dá pezinho. Como eu saio daqui? Acho que tem que apertar E, ou sei lá. Consegui, pula e agacha. Pula e agacha? Não, fica de pé, daí pula e agacha, né, fera? Aham. Porra, tá escuro, velho. Tá bem escuro, eu não tô afim de ficar aqui, não. Não? Eu vou agachadinho, vai. Ah, eu não vou entrar aqui, não, Alan. Eu vou. Entra aí, então. Boa sorte. Eu não quero ficar sozinho. É, roubei uma... Mano, você precisa de... Você usa Glock, sua arma? Deixa eu ver. É, uma... P3... 45 ACP. É, eu tô pegando bala de Glock só, cara. Mas nossa arma não é Glock. A Samara, a Samara da faca! Masa, que pariu? Nossa, que... Nossa senhora, explodiu a cabeça dela. Ela nem viu, nem viu. Mano, deixa eu pegar a próxima mag, por favor. Aqui, ó. Ah, não, é uma seringa. Eu tô aqui. Tem uma seringa ali. E aqui tem... Nada. Onde você tá? Mano, eu tô aqui. Para de me bater, ô, Branca de Neve. E aí, esquerda. Ah, e aí, hein. Já vai. Ah, e aí. Tem uma 12 ali, você quer? Cadê? Ali. Aonde? Na sua de esquerda. Tem uma 12? É muito cego, eu tô na direita ali, ó. Ah, ali. Peguei. É uma reina, então. É igual a mim. É isso. Ok, calma, calma. Tem...